Você tá dando com a patria aqui dentro? Eu também Quero dar uma patria aqui dentro Essa patria aqui vai pra cima Vai, vai, vai 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 Vai, vai Isso aí, vai Gostei, gostei Todo tempo Todo é pra mim Pra dançar com a bebezinha Numa sala de remoto E todo tempo Igual da pra minha Pra dançar com a bebezinha Numa sala de remoto Todo, todo tempo Todo, tudo pra minha Pra dançar com a bebezinha Numa sala de remoto E todo tempo Igual da pra minha Pra dançar com a bebezinha Numa sala de remoto E quando o pole vai tomando Vai gemendo Meu amor Eu vou dizendo Você vai pra avisar E ninguém olha aqui Eu tô lhe conversando Eu não vou banal Tô lhe conversando Eu vou banal Eu tô lhe conversando É ser answer com a bebezinha Então, eu vou banal A dançar com a bebezinha Numa sala de remoto E todo tempo Todo tempo Doachten Eu vou banal Прего Essa flowzinha Essa flowzinha Jesus do gado, vai chegar que a festa tá começando! Já se apara o gado mesmo! Amei o retorno, a direita! Mais um, mais um, mais um, mais um! Puxo, pode beber! Como é a mão dessa mão, Jesus do gado? Tô bebendo! Não me importo! Mas o cara é um junteiro! Oi, Mereza! Eu tô bebendo! Tô pagando, quero uma bebida agora Me faz essa felicidade, né? Se não quero demora! Agora com a bebida quente, você beijou gelado A barulha chegou, vamos correr, não vai quejar! Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faz uma bebida, garçom, não quero demora! Me trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, tô correndo a vaquejar Quero uma mulher bonita que sai pra dançar corró Que é pra não deixar pra cá, que é pra eu ficar só Ô, garçom, vem de perto, tô morrendo de vontade Me traga logo a caixa também, tá indo pra caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Qual é pra eu ficar só Vamos, vamos, vamos Conhecer alguém pra eu Corro! Malchada, cinete Chega pra ver com a conversão da festa Ainda tem gente cheia Vai Alô meu baqueiro